VENENOSA, VENENOSA! VENENOSA, VENENOSA! VENENOSA, VENENOSA! Salve Batalha da Aldeia! Estamos chegando por finalmente, certo? Certo. Essa edição maravilhosa em homenagem à nossa querida Venenosa. E a gente queria chamar aqui uma pessoa muito especial que tá aqui hoje. Chamar a família, né? Chamar a família. A família da Venenosa que veio aqui hoje pra falar umas palavras que é importante. Certo? Certo? Muito barulho aí pra família da Venenosa. Aplausos 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 Fica à vontade Fica à vontade Sou menorzinha, que é Venenosa, mas na casa tá Venenosa. É igual, né? É igual, né? Só tenho que aprender a rimar agora, né? Então. Bom, como eu estava falando lá de fora, eu estava com muitos problemas na minha casa e a venenosa nunca passou isso, né? Ela sempre passou, sempre alegria. E minha irmã falava que só ia fazer tudo para um milagre. E a venenosa veio para um milagre, porque meu último era virado, eu não ia engravidar, eu engravidei, não sei nem quem era o pai dela. Eu era caridosa. Eu era muito caridosa, gostava de tuar, né? Então, eu não sei quem é o pai dela. E é para um milagre que vai ser resolvido os problemas que estavam em casa. Triste, né? Ela foi um milagre que veio feliz na minha barriga. Agora vai ser um milagre triste, porque eu queria que ela estivesse aqui para estar vendo esse milagre, certo? E eu também não estaria aqui conhecendo vocês, né? Ela convidou eu um monte de vezes. Tá, mamãe, como a trouxa, põe nas costas aí, que lá, nem que seja para dormir na autoviária, nós se vira, vamos embora, sabe? Mas eu nunca tive coragem de vir. Nunca eles viram. Vim com ela. Mas vim com o coração dela, né? Eu não consigo mais chorar. Entendeu? Foi três dias de lágrimas, vendo as fotos dela, três dias de choro, do terror. Desmanchei no choro, desmanchei no choro. Mas hoje olhando o céu, cara, eu falei, putz, coisa linda, né? Universe. Minha filha tá lá. E elas vão, vai lá, vai olhar pra vocês todas. Porque ela brigava pelo rap, brigava pelas mulheres, pelo espaço das mulheres do rap. Ela foi muito empoderada. Pelo, né? Ser gorda, ela tinha preconceito, ela virava e falava, eu sou gostosa. E amarrava a brusa aqui. E eu ponho a short lá embaixo, aqui. E ela não tava nem aí, cara, sabe? A vendenosa não tinha roupa. Porque ela não se preocupava com ela. Cara, se ela pegasse cem reais, cara, chegasse alguém lá em casa e falava, Jéssica, tá, tô precisando, ó. Entendeu? Ela era uma pessoa nada assim, sabe? De ajudar, não dá de coroa. Também era, tá? Também era, né? Também era. Ela falava assim pra mim, mãe, ela tinha namorada, tinha namorado, eu não entendi a Jéssica. Então, um dia ela chegou pra mim e falou, mãe, eu sou eu. Né? Eu sou eu. Tem uma namorada dela, que ela é uma moita, não sei quem é. Mãe! 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 E ela era apaixonada, né? Mãe! 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 E ela vivia falando. E isso vai ficar. E deve ter muita coisa naquele notebook. Tem a senha ainda. Hora que eu for, vai sair muita coisa naquele notebook e eu vou salvar tudo e vou trazer pra vocês. E é vocês, cara. Entendeu? Tem muita coisa da batalha da capivara, mas tem muita coisa pra vocês lá. Entendeu? Vai ser vocês. Quem sabe, até lá, eu aprenda a rimar também. E tem essa... Aplausos 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 Só que eu não vou ser perguntada mais, porque... Já tá meio assim... Tá meio assim... Tá meio, ó, veinha, coisa aqui. Eu vou ter que fazer um pouco do prazo aqui. Né? Mas não é da um jeito de dar assim mesmo, né? Então, eu sou deslocada com ela, Celita. Aplausos 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 A coisa é aquela sempre... Aplausos Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma